Não te cheques para cá, tira os sapatos de teus pés. O teu lugar em que tu estás é terra santa. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. E veio todo o homem, a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Se enviaram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Passar toda a minha bondade por diante de ti, e teus olhos 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 Obrigado.